Será que vou ter a chance pra ver O mundo mais igual? Aconseja justiça, recebe submissa Pela união racial Eu bem que queria soberania Vencendo esse mal Mas a realidade é outra Pra quem tem que dar Duro pra comer Se humilhar para sobreviver Pau Semear uma revolução Garantir o seu direito Abaixe o preconceito Eu sou filho do mesmo Deus Eu sou filho do mesmo Deus O peço que é pobre e o índio que morre Sempre vão sofrer Abre que a cultura te vê na amargura Irmãos do mesmo ser Padrão de beleza não põe a mesa Não pode ser assim Essa novela não tem mais fim Essa novela não tem mais fim Não vão me calar Mas se revidar Eu me torno no que há de mais ruim Vai Semear uma revolução Garantir o seu direito Abaixe o preconceito Eu sou filho do mesmo Deus Eu sou filho do mesmo Deus É Eu sou filho do mesmo Deus Pensa que submissa Pensa que submissa pela união racial Pensa que submissa pela união racial Eu bem que queria Sou beneninha Vencendo este mal Mas a realidade é outra Pra quem tem que dar Duro pra comer Se humilhar Se humilhar Para sobreviver Vá Semear uma revolução Garantir o seu direito Abaixe o preconceito Eu sou filho do mesmo Deus Eu sou filho do mesmo Deus Eu sou filho do mesmo Deus Música